Olá, tudo bem? Bem, vocês já perceberam que o vídeo aqui no canal vai sair quando o vídeo estiver pronto, né? O vídeo, o roteiro, ou eu estiver capacitado para gravar. Bem, mas, né, acho que a gente pode começar direto do ponto de onde paramos, né? Acho que eu vou continuar, esse episódio ainda vai ser sobre a iluminação no cinema. Eu acho que vocês já devem ter percebido isso aí pelo título do vídeo, acho que não dá nem para enganar muito. Mas vamos concluir isso daí com muita vontade e de uma tacada só. Bem, recapitulando, né, do último episódio onde a gente falou a iluminação elétrica. A iluminação no cinema estava num ponto de iluminação a gás, onde se criaram os dímeres de distribuição via rede, de como se foram alteradas a própria dinâmica, né, da iluminação nos teatros e até mesmo como ela acontecia, sua manutenção e execução. No final do século XIX, ali por volta de 1880, o que foi, não criado, né, mas começaram a ser usados nos teatros foi a própria iluminação elétrica, né, que alguns anos antes, já, alguns anos, né, ali por volta de uma década, algumas décadas antes já seria criada, mas foi sendo usada pontualmente em alguns lugares, assim como a iluminação a gás, né, ela não foi inserida diretamente no mercado assim que foi criada, ela demorou para que isso acontecesse. Mas, assim, quando a gente diz iluminação elétrica, está muito mais próximo do que a gente usa hoje, mas ainda assim não é como a nós utilizamos hoje. Era iluminação com lâmpada incandescente, ela não é igual a gente vê hoje, mas ainda assim, comparando com a iluminação a vela, a iluminação a gás e muito mais iluminação a vela, ela era muito mais eficiente. Ela, além de você ter a dimerização, assim como o gás, ela é muito mais constante, né, você não tem... ela não oscila muito, né, ela tem uma durabilidade muito maior e uma iluminação comparada com a iluminação a gás no teatro de três vezes mais brilhante. Se a iluminação a gás já fez uma revolução tão grande no teatro, a iluminação elétrica veio para jogar para debaixo do tapete, todos os... para debaixo do tapete não, né, para jogar no lixo os problemas, e também para fazer com que todas as outras coisas que estavam relacionadas ao teatro ou evoluíssem ou sumissem, né. Então foi bem aquele processo do ou você melhora ou você sai daqui. E no teatro isso começou a ser utilizado a partir de 1880, a iluminação não só para o palco, mas assim como a estrutura do próprio teatro. E além de ser uma iluminação muito mais segura, né, que é a iluminação elétrica, diferente da iluminação a gás, você não está mexendo com fogo. E é nesse momento onde as estruturas dos teatros começam a ser algo um pouco mais fixo, né, ela não tem tanta alteração porque você não tem tanto risco de incêndio. As preocupações, óbvio, passam a ser outras, porque você está fazendo substituição, você não se preocupa mais com o negócio pegar fogo, porque a iluminação é fogo diretamente. Mas aí você tem rede elétrica, as construções ainda são muitas delas de madeira, passam a começar a ser substituídas por construções... Eu acho que não dá para falar que são construções fixas, né, inertes, que elas não vão ter alterações, mas elas já não têm tanta modificação de acordo com as necessidades do... Pegou fogo no teatro, você precisa reconstruir, ele acontece. O que a gente vê hoje de dificilmente a gente... Depende do país que você está falando, né, você está no Brasil e cada semana está pegando um fogo, um prédio, um museu está pegando fogo, né, mas lá fora de dificilmente hoje a gente escuta um prédio pegou fogo devido a más condições, mal cuidado, porque a forma que ele já é construído já é preparado para receber esse tipo de iluminação, ou seja lá o que for. É para isso que serve a arquitetura, né, a gente vai fazer o projeto de acordo com a sua necessidade e ainda assim seguindo critérios para que não aconteça nenhum tipo de problema no decorrer da durabilidade da vida daquela construção. O que não existia, o que não existia essa preocupação, assim, no sentido de... Existia preocupação, mas não era aquela coisa de... Eu tenho certeza que não vai dar problema nenhum, porque fogo a gente não consegue medir, né, se a conta pega fogo em algum lugar até ele se alastrar para o restante, é algo muito rápido. Vídeo até que hoje, né, no Brasil a gente tem museu pegando fogo e é uma coisa que se alastra muito rápido, mesmo as construções, por exemplo, não sendo uma casinha de madeira ou um museu feito de madeira, né, já são outras estruturas. Mas no teatro, voltando para a iluminação, em 1876 já começam a ser adaptados partes dos teatros, né, para produções ou para um lugar ou outro do teatro, né, não eram totalmente trocadas as iluminações, porque, querendo ou não, isso gera muito custo. Mas em 1876, Richard Wagner faz a primeira substituição de palco, né, usando no teatro onde ele vai fazer uma montagem. ele, é a primeira vez que acontece isso, né, a gente já tinha isso quando a iluminação H sugiu, onde você tinha, você tentava trabalhar com contraste diferente, né, entre a plateia, entre a plateia e o teatro, e o palco, a plateia, ou a plateia e o palco, onde estava condicionando a encenação, em um ou outro caso específico, mas nunca totalmente como em 1876, quando Richard Wagner apaga a plateia como um todo e deixa iluminado só o palco onde vai acontecer a encenação. E uma coisa, assim, para vocês entenderem como isso é muito controverso, e na época foi uma... meio que uma ruptura do que era o teatro para a sociedade em relação a um lugar de estar, de passeio, é porque até que durante todo o período do teatro, principalmente quando ele for para a área interna, era como se fosse o... um lugar de encontro, onde você ia para ser visto. Você ia no teatro, sim, tinha a encenação onde ela acontecia, mas muito mais do que isso, era um lugar de... onde toda a sociedade se encontrava. Então, o pobre ia, o rico ia, aí o pobre ia para ver o rico, como que as pessoas estavam se vestindo, como elas estavam se comportando, replicar isso em outros lugares da sociedade, também o rico saber o que estava na moda, ver as pessoas, era o lugar onde se encontravam para gerar... era a nossa revista de fofoca, hoje não é mais revista, hoje é o YouTube da fofoca. Era a revistinha de fofoca, era o teatro, onde aconteciam todas as coisas, e no momento onde Richard Wagner tira isso das pessoas, muitos gostam e muitos não, não gostam dessa ruptura, porque ela está deixando de ser visto, e a ideia dele é exatamente isso, você não está ali para ser visto, você está ali para ver uma obra, você está indo para ver uma montagem, e Richard Wagner é conhecido pelas maiores montagens que ele já fez, como Tristan e Sou, da Romão e Julieta, as Valkyrias, da Thunhauser, então ele tem montagens muito importantes, tanto... Richard Wagner era um compositor, mas ele também era um cenógrafo, também era um luminotécnico, um iluminador de teatro, de peças, também era escritor, ele escrevia as próprias peças, ele permeava por todos os setores, ele sabia o que ele queria exatamente para aquelas produções dele, e ele fazia questão de que isso funcionasse, ele não era a pessoa que só ia compor, ele era a pessoa que ia compor, dirigir, executar, talvez até atuar, dependendo. Com a criação da própria luz, o que a gente consegue fazer, já meio que dá continuidade dos trabalhos que foram criados quando a iluminação a gás começou, onde eu consigo fazer várias alterações, eu consigo desenvolver métodos de iluminação diferente, e alguns muito importantes que são usados até hoje, só eles são alterados conforme a necessidade, ou a tecnologia, mas são até hoje conhecidos, como o próprio ciclorama, que eu vou explicar melhor em outro vídeo, mas é um dos mais importantes até hoje usados. E em questão cenográfica, muito mais do que a iluminação a gás, a iluminação elétrica, ela veio para realmente acabar com o estilo cenográfico de pinturas pictóricas, que são pinturas de cenários para a interpretação de algumas peças. Ainda assim, elas podem ser usadas, mas elas vão para um outro nível, elas saem daquele estilo de pintura mais representativa, mais tosca, e vai para um realismo muito diferente. Faz-se necessário, quando eu tenho uma iluminação muito boa, e eu consigo ver tudo o que acontece no palco, e a iluminação elétrica, ela dá essa capacidade de que eu tenho um realismo, que eu tenho a preocupação com coisas, de que quando eu não estava enxergando, eu não via. E principalmente agora com o contraste entre a plateia e o palco, porque, pensa, você iluminar o ambiente inteiro, você está prestando atenção em tudo que está acontecendo no ambiente. Vídeos vestidos e os chapéus, né? Agora, quando você apaga o plateia e deixa um contraste de iluminação muito grande, aquilo que normalmente já foi para ser feito, para ser visto, que essas são as montagens teatrais, elas acabam tendo um foco muito maior. Então, com quantidade de lâmpadas muito grandes, o minucioso passa a ser de uma importância muito grande no teatro. Então, eu começo a fazer montagens de cenográficos fora do costume de pinturas pictóricas. Então, meio que ela passa a ser banida dos teatros, onde eu tenho iluminação elétrica, ou usada pontualmente em uma ou outra coisa, mas ela não é mais a cenografia. É considerada a cenografia. O que muda também para o próprio método de atuação. O que a gente pensa é que lá nos primeiros vídeos que a gente falou sobre a iluminação e o teatro grego, onde eu não conseguia ver, as pessoas usavam roupas maiores, máscaras, tudo para fazer com que melhorasse um pouco a visão. Agora, num ambiente fechado, com uma iluminação muito boa, eu consigo ver movimentos minuciosos dos atores, eu consigo ver expressão, eu consigo estar muito mais próximo do que está acontecendo. Então, eu não preciso agora... Aliás, eu não preciso não, né? Eu preciso trabalhar a expressão corporal e a facial também. No teatro, a gente já sabe que tem o costume de falar alto, mexer, de esticular muito, mas agora a face tem muita importância. Eu consigo ver o que a pessoa está sentindo através de micro-expressões do rosto. Eu consigo estar muito mais próximo. Tanto que na função estética da luz, no livro do Gilberto Gil Camargo, desse título, ele fala que a luz elétrica, ela inaugura uma nova leitura do espaço teatral. Sempre atenta às três dimensões, que aí seriam a diversidade de ângulos, né? De ângulos de visão dentro da peça. E ao poder concentrador ou distanciador. Então, a iluminação, ela vai tanto te ajudar a concentrar a atenção das pessoas em uma determinada cena, ou em algum acontecimento, ou em algum ponto do teatro, ou algo que está acontecendo especificamente ali, ou até distanciador. Porque se você tem muito foco em um lugar, a chance de você acabar fazendo alguma coisa errada, que vai tirar, distanciar a pessoa do que está acontecendo, da própria imersão no teatro, isso pode acontecer. E vai ser de um jeito diferente do teatro quando ele não tinha iluminação elétrica, né? Antes você estava concentrado em várias coisas, agora você está indo para assistir aquele acontecimento. Aquela peça de teatro, se ela não te pega, se acontece alguma coisa que te distancia dela, aí é um problema mesmo da própria produção. E com o surgimento da iluminação elétrica, a gente põe um fim à corrida tecnologia, né? Não há outras coisas. A gente sabe que o desenvolvimento tecnológico dentro do teatro é muito grande. Até hoje, e todo dia, surgem coisas novas, spots, métodos de iluminação, ferramentas mecânicas no palco, no teatro, ou conforme a necessidade de peças que vão surgindo. Mas a maior preocupação era você conseguir ver a peça. Então, quando eu não tenho mais essa preocupação, eu já tenho energia elétrica, agora eu preciso desenvolver isso. E é o que acontece a partir da segunda metade do século XIX até os dias de hoje. A gente abre um espaço para que as demais áreas dentro do teatro, com exceção da iluminação, que já está ali, comece a se desenvolver e criar novas tecnologias individualmente dentro das suas áreas. como na sonoplastia, na cenografia, figurinismo, nas próprias atuações em si. E todas elas vão ter um desenvolvimento agora a partir por conta do que aconteceu na iluminação. Eu começo a ter textura e cores diferentes nos tecidos, texturas e movimentos diferentes dentro do palco, e coisas que só seriam possíveis com o surgimento da iluminação elétrica. E até mesmo, como eu já falei, o modo de atuar teatro. E nisso, aqui a gente consegue encerrar a história da iluminação elétrica, da iluminação elétrica, da iluminação dentro do teatro como uma ferramenta mesmo, como um objeto de estudo. E passa a começar a interpretar esse objeto de estudo. Então, a iluminação agora, ela não é só mais o que você vai usar para enxergar o teatro, mas ele vai dar a possibilidade de você ver e enxergar de outras formas. E como que vai ser possível, e como que a gente consegue trazer isso para o teatro. Ainda mais no século XXI, onde a gente tem diversos tipos de produções, e todas elas uma diferente da outra. E em que, em muitos dos casos, a iluminação deixa de ser só algo estático, e passa a se integrar parte da produção como um próprio personagem, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que foi até um vídeo longo, mas a gente consegue encerrar esse ciclo de história da iluminação dentro do teatro. Esse ciclo específico de história da iluminação, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui no campo de discussão de comentários no canal. Ou podem me seguir lá no Instagram também, podem mandar dúvida lá, postem, me marquem, e a gente vai se falando. Espero que vocês tenham gostado, e tchau, tchau. Até mais!